Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Se você é novo, novo por aqui, muito prazer, o meu nome é Sarah e hoje você vai ficar com um pouquinho do meu dia, tá bom? Já faz um tempo que eu não vim aqui gravar vídeo pra vocês. Gente, ignorem meu cabelo, tá? Mas eu acabei de acordar e meu cabelo tá natural, que eu já falei pra vocês que eu tô cuidando, né? Então, hoje é dia... Que dia é hoje, Beca? Fala pra mim. Dia 3? Não, bebê. Dezembro, dia... 10. Hoje é dia 10 de dezembro, tá bom? De 2019. Vou mostrar pra vocês o meu café da manhã. Estamos aqui tomando café da manhã, né, Beca? E a Beca tá comendo ovinho e pão e ela separa essa parte dizendo que ela não vai comer. E esse daqui é um suquinho de limão. Aqui eu fiz um café com leite pra mim, fiz um pão com ovo e um mamãozinho com chia, tá bom? Porque agora eu estou voltando a minha reeducação alimentar, porque, gente, eu tô comendo igual uma porca louca. Porque conforme a gente vai comendo o que tem, o que não tem, o que tem, né, pronto, a gente acaba comendo muito, né, gente? Terminou, bebê? Então deixa aí. Pode tomar seu suquinho. A gente acaba comendo muito, acaba comendo exagerado e acaba comendo o que vem pela frente. Bolacha, já coei, Beca, só misturar. Bolacha, a gente come tudo que a gente vê pela frente, né? Bolacha, pão, que não é pra comer, etc. Então hoje eu só escolhi um pedacinho de pão mesmo, que eu não tenho integral, então vai esse branco mesmo. Já que é uma reeducação alimentar, eu preciso aprender a comer. Ovo e uma mãozinha assim bem gostosinha, um cafezinho com leite bem quentinho, tá? Então, vou agora tomar meu café. E a Beca tá tomando o suquinho de... Nemão. Nemão, que ela ama. Vou agora lavar essa louça aqui, que tinha de ontem de noite, tá? Que ficou pra hoje de manhã. Então vou lavar isso daqui antes de começar a fazer o que eu preciso fazer, tá? Então, bora lavar tudo isso, que pra vocês vão ser rápidos, mas pra mim vai ser um pouco demorado. Aí a gente vai pôr tudo aqui dentro da bacinha limpinha, que eu já lavei. Preciso liberar, perdão. De lavar toda a louça que eu precisava lavar, tá tudo aqui limpinha. Eu coloco um paninho pra ficar coberto, né? Por causa de mosquito, essas coisas assim. Aí eu tenho essa daqui pra guardar e essa daqui pra guardar de ontem, né? Aí aqui choveu. Então choveu, aqui ficou com o que tal assim, com essa parte molhada. Então vou ter que esperar a chuva parar pra me poder dar uma limpada. Essa daqui é a roupa que eu tô lavando, gente. Tô deixando aqui mais ou menos dobrada pra não ficar jogada. Aqui dentro eu vou arrumar agora meu quarto. Eu vou te dar, Beca, calma aí. Agora eu vou arrumar aqui o meu quarto, porque eu vou dar uma saída com a minha mãe, que a gente vai ver umas coisas aí. Aí na volta eu venho e gravo mais pra vocês, tá bom? Já tô aqui pronta, ó. Eu coloquei esse macacão, tá bom? Que ele é assim, ó. E ele disfarça todas as coisas a mais que nós temos. E aí é isso. Aí eu vou lá com a minha mãe lá na loja. O que eu for comprar, se eu for comprar alguma coisa, na volta eu venho e mostro pra vocês, tá bom? Então é isso. Agora é 5h20 da tarde. Eu tô aqui preparando meu pudim. E agora eu vou fazer já o brigadeiro de leitininho, tá bom? Esse é o segundo recheio que eu tô mexendo. O de prestígio já tá pronto, eu vou mostrar pra vocês. Agora eu vou fazer o de leitininho. Vim atualizar vocês. Vou fazer o pudim, tá? Porque o primeiro que eu fiz não deu certo, mas é assim mesmo. Aí eu coloquei pra gelar porque ele ficou muito moreno. Aí eu não gostei. E entrou um pouco de água. Então não sei o que aconteceu. Então eu tô fazendo outra aqui. Tô fazendo arroz também, tá? Dá pra me começar dando adiantamento na minha janta. E eu fiz um omelete de forno que tá lá no forno. Quando ele estiver pronto eu mostrei pra vocês, tá bom? Porque eu tô de reeducação alimentar. Então eu tô querendo cortar tudo que... E hoje dá vontade também, né? Então por isso eu tô fazendo o omelete de forno, tá? Aqui eu tenho o arroz já pronto. Um arrozinho branco de ontem, que tá bom pra comer ainda. E aqui, gente, eu tenho o meu recheio de cocada pra um bolo que eu fiz. Ó, maravilhoso. Tem uns pedaços de coco. Ele tá lindo. Amanhã de manhã eu mostrei isso pra vocês. Melhor quando eu for montar o bolo de pote, tá? Já aqui na minha geladeira eu sempre falo pra vocês que a parte de cima onde eu coloco as minhas coisas que eu faço pras vendas. Aqui eu tenho brigadeiro de leitininho já, ó, a massa prontinha, ó, gelando. Tem um recheio pra trufa aqui de prestígio, tá? Coloquei o papelzinho e aqui, um plastiquinho, né? E aqui eu tenho o recheio de brigadeiro. Na verdade não é recheio, tá, gente? É o creme de brigadeiro pra enrolar mesmo, tá? Todos esses daqui, tá bom? Então, eu vou deixar eles aqui, gelando até amanhã cedo, que vai ser quando eu vou enrolar, tá? Essa parte de cima eu deixo sempre pra essas coisas de doce, tá? Nisso, vai entrar aqui daqui a pouco o recheio de cocada do bolo. Aqui dentro também eu tenho já o chantilly batido em ponto de bico cobertinho, tá? E eu coloco ele aqui. Vou colocar esse aqui em cima. Pronto, ó. Deu certinho, deixa aqui, ó, gelando, tá? Até amanhã. Então, é assim que vai ficar essa parte de cima totalmente gelando pra amanhã de manhã eu poder tá começando a fazer minhas coisas. Gente, eu tenho aqui a minha louça maravilhosa pra eu poder lavar, né? Aqui eu tenho o pudim, né? Que eu vou bater, vou acrescentar os leite condensado e vou bater. E aqui tá algumas coisinhas, eu tô passando pano aqui, tá deixando limpinho pra não ficar muita coisa também na hora de limpar, né? Aqui já tá os lixos das coisas que eu também usei, que eu sempre deixo separados. Senão vai entupir tudo ali a minha lata de lixo, porque é muito lixo, tá, gente? É muito lixo mesmo. Tô com esse fone, gente, de ouvido, porque eu tava ouvindo umas coisas, tá? Mas eu tô aqui, ó, super cansada. Super cansada, mas eu tô de pé. Tô gravando esse vídeo pra vocês. Hoje é dia 10, né? Dia 11. Que dia é hoje, gente? Eu já falei aí pra vocês no vídeo, mas hoje é quarta, terça-feira. Vou adotar esse vídeo, já vou postar ele também, porque eu não quero, porque senão vira bagunça no meu celular e eu não encontro pé nem cabeça de cada vídeo, tá bom? Então, eu tô fazendo vídeo hoje, dia 11. Deixa eu ver, gente, de novo, que data é hoje? Dia 10 de dezembro. E eu vou postar hoje, dia 10 de dezembro, tá bom? E amanhã, quando eu gravar outro, eu mostro pra vocês a outra parte, tá bom? Agora já tá de noite, ó. Choveu, choveu, choveu. Eu tenho essa roupa todinha pra estender, ou pra tirar. Tenho roupa pra poder bater. Mas eu não vou mostrar isso pra vocês que eu vou fazer no off, porque se eu for mostrar tudo, gente, não vai dar certo. Deixa eu mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz, tá? Foram coisinhas básicas mesmo, porque nesse Natal, gente, na verdade, eu não tô podendo, né? Mas também eu tenho muita roupa aí que dá pra me usar. Então, esse Natal vai ser um Natal assim. Vou comprar o que eu preciso, realmente. Aí eu comprei, gente, essa chinelinha bem linda aqui, ó. Da Beira Rio. Muito linda, né? E eu comprei dessa, e do número certinho que deu, de número 39. Oi, amor. Aí chegou. Dá oi. Dá oi. Então, tá bom. Aí eu comprei pra Beca um tênizinho também. Aí eu comprei pra Beca um tênizinho super lindo. Ó. Esse daqui, ó, da molequinha. Molequinha, ó. Super lindinho pra Rebeca. De número 28, porque ela tá calçando 28. Comprei também, ó, esse conjuntinho aqui da Minnie. Super lindo. Vai lá mostrar pro seu pai. Que vem com esses shortinhos aqui pra ela usar no ano novo. Porque no Natal, gente, ela já tem vestido aqui, ó. Pra ela poder usar. Que são vestidos que ela nem... Eu não deixo ela usar, tá? Vestido assim que eu não deixo ela usar muito. Que é esse aqui, ó. Olha só que coisa mais linda, ó. Cheio de babadinho, ó. Vem até esse negocinho pra pôr na cintura. É lindo. E ela põe com uma sandalinha que vai ficar top. E pro Rafael eu comprei essa calça jeans também que ele tava precisando, ó. Né? E foi isso que eu comprei. Realmente que tava precisando, mas que vai dar certo. Aí se eu for comprar alguma blusinha pra me usar, eu vou mostrar pra vocês, tá bom? Então é isso, gente. Eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Eu espero que vocês gostem. Você viu como que é a correria do meu dia. Me desculpem por não estar postando vídeo pra vocês direto, né? Mas eu vou voltar a postar, assim, com muita fé, né? Vou voltar a postar e vou voltar a fazer pra vocês aí o vídeo que eu tenho que vocês gostam. Se você gostou desse vídeo, você já deixa esse like aí. Se você gosta do vídeo, se você gosta de mim, de me ver aqui nos vídeos. Comenta aqui abaixo seu comentário que eu vou responder você, tá bom? Eu já respondi muitas pessoas aí. Eu tirei um dia dessa semana. Eu já respondi muitos de vocês. Então comenta aqui abaixo a sua curiosidade, o que você quer saber, o que você achou legal no vídeo. E é isso. Um beijo pra vocês. Deixa o seu like. Se inscreva no canal se você é novo ou novo por aqui pra você não perder nenhum vídeo. E clica no sininho, tá? Pra chegar aquele recadinho pra vocês. Tchau. Vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.